O que seria do amor? Minha mão no centro da alma, nossas unhas cravadas no respiro desregrado do instante. Fizemos um hino a tudo em nós, ponteiros do tempo rodaram sem sino. Para lá do teto, um céu cantante cobria pássaros e flores, ofrendas tingidas de arco-íris. Ao nosso outro momento de memória sonhada à espera do presente da vida. O que seria do amor se fosse proibido sonhar?